O coronel aproveitou o erro de Calinha e fez 1 a 0 com Tigela. No segundo tempo, o Mangueirinha empatou com Juninho. Porém, depois só deu o coronel, lateral cobrado e Filipinho fez um golaço. Filipinho estava com o pé calibrado. Neste lance, anotou o terceiro do coronel. Depois, no pênalti, Filipinho bateu o certeiro, terceiro dele e o quarto do coronel futsal. Para fechar, Giele mandou de longe para confirmar a vitória. Final de jogo, Mangueirinha 1, coronel 5. O MEC está rebaixado e o coronel segue na luta pela permanência na Série Ouro.